O NEAC está com inscrições abertas para você que quer aprender teatro. Ao meu lado, o Marcos Marques, que é diretor do curso. Marcos, como se faz a inscrição e quem pode participar? Olha, a gente trabalha com alunos de 8 a 14 anos, é a turma do Infante Juvenil, e trabalha com adultos de 15 anos para cima. Todas as idades podem estar se inscrevendo, a gente tem horários separados para essas turmas. E as pessoas podem estar nos procurando aqui no NEAC mesmo, no horário que tem oficina, para fazer uma aula gratuita, para conhecer, ou então estar ligando para os nossos telefones para estar fazendo um contato, para estar sabendo como funciona tudo. Tem diversos horários e vários turnos, e qual é a duração da aula? As nossas oficinas têm a duração de duas horas, é uma aula por semana, a gente tem adultos no sábado, é uma hora da tarde, e nas quartas-feiras, 7h30 da noite. E crianças a gente tem nas sextas-feiras, 18h. Esse curso inicia agora, a gente tem uma mostra de teatro no meio do ano, lá no Teatro Gravatar, e tem o festival que a gente faz no final do ano, também no Teatro Gravatar. É bom para quem quer desinibir? É, todas as pessoas interessadas em desinibir, falar em público, e aí entra a questão teatral mesmo, que é interpretação, improvisação, pessoas que têm interesse em fazer uma banca dos sindicatos artistas, para pegar o DRT, pessoas também que têm interesse em ir embora daqui, tentar alguma coisa fora. Então a gente está dando uma base para a pessoa, para ela estar tendo um alicerce, para ela subir e estar dando esse passo na vida dela. Ok, Marcos, obrigada pelas informações. Bruna Carriço para a TV Candidés.